Me diga então, diga então, como fiquei assim? Se há um outro alguém, preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir A gente tem que pegar aquele garoto Mas por que? Ele nem aparenta ser tão forte Acredite, ele é bem mais forte do que você pensa Vamos logo de uma vez? Vamos Ah, mais um dia nessa droga de Tóquio Não aguento mais Essa cidade que é muito estranha, muito estranha mesmo Tudo que eu queria era ter uma namorada Mas essa droga não dá certo Meu último encontro foi uma... Posso chamar de aberração? Ou sei lá Posso chamar de outra coisa, mas foi estranho Foi como se fosse... Ai, ai Como se fosse... Um encontro de velhos Porque nenhum falonário só ficou falando bem da comida Coisa estranha Ai, ai Só o que me faltava Bom, pelo menos essa cafeteria me salva Ai, ai Salve, Robertinho E aí, cara? Ahn... Quanto que tá o... O frangão mesmo? Ahn... É... Tá... Peraí, tem um povo aqui estranho ele fora Hã? Que negócio bizarro Bom, Robertinho Olha só Preciso falar com você uma coisa Eu... Quero... É... Que tal... É... Como o nome? É... Aquele frangão É... Aqui é cafetaria com frango Por isso que eu falo que o negócio aqui é bom Tá bom, Robertinho Manda aquele lá Vamos? A mesa já tá pronta desde manhã, então Pode comer Beleza Hum... Hum... Caramba Eu tenho que comer esse negócio Vai tá maravilhoso Pelo menos isso Pra... Tirar minhas mágoas De relacionamento de adolescente Pedacinho de frango Aqui vou eu... O quê? Como assim? Eu converso todo dia Como é que tá horrível desse jeito? Peraí Robertinho Isso aqui tá horrível O quê? Experimenta você Experimenta aí Vai, 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 vai Hum... Cara Tá normal O quê? Eu juro que senti gosto de lixo O quê? Olha, cara Se for pra me magoar Nem fala nada Bom Eu não sei De qualquer forma Eu vou pagar, né De uma vez Já que você fez E pode ficar aí com o troco Tá bom? Ai, ai Tá cheio de gente estranha Esse lugar Como assim? A comida tá horrível Hã? Como assim? Que garota linda E por que que esses povos tá... Por que vocês estão me espiando? O quê? O quê? Todos sumiram Aaaaaah Robertinho, viu isso? Eu não vi nada Cara, cara Isso só pode ser loucura Ai, esse povo de olho estranho Tava me espiando Ah, quer saber, cara Eu vou dar o fora daqui Até a próxima, Robertinho Eu tenho que ir pra escola Não pode ser Que coisa maluca Que coisa maluca É impressão minha Ou eles estavam me espiando Com aqueles olhos Sei lá, estranhos E cabelos brancos E... O quê que é aquilo? Ah, não Não pode ser Não pode ser Só pode ser gente maluca Não quero nem saber Vou sair de perto Ainda por cima Tenho aula daqui Uma hora Só o que me faltava Só o que me faltava Vou ter que pegar metrô Vamos de uma vez Vai, bora Ai, ai Como eu disse pra vocês Meu encontro foi uma droga Eu sabia que ia ser Meio bosta, mas Não tão ruim assim É, você também Quer chamar a garota mais popular Pra sair? É óbvio Ela aceitou Cara, se ela aceitou Eu não tenho... Bom, na verdade Não foi eu que chamei Foi ela que me chamou Uhum, sei Porque um cara bonito Que nem eu, cara Atrai muitas garotas E eu nunca... Bom, quer dizer Sei lá, né Bom, não sei se eu ficaria feio Uma hora Mas espero que não E mais uma coisa, cara Além de eu ser bonitão Eu sou inteligente Só tiro nota boa É exatamente aí, ó É, é Tá bom E depois daquela recuperação? Que recuperação? Ah, que você ficou De matemática? Uhum Ah, cala a boca Loeiro do Tianto Eu indo embora Falou, tchau, 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 tchau Ah, cara chato Só que me faltava Agora falando que eu... Que eu tirei nota ruim Nunca fiquei de recuperação? Sky Wharf O que é isso aqui? Ah, sei lá também Que se dane Vou pra casa Tenho que pegar o metrô de novo Depois eu tenho que... Sei lá Quem sabe Marcar um encontro Com outra garota Já que a garota mais popular Da escola me chamou Talvez eu tenha, sei lá Um status novo, né Com certeza Caramba Que cheiro horrível Nossa, eu não vou passar Por aqui, não Ai, ai Deixa aqui O que? Olha ali Caramba São aqueles malucos de novo E agora eles têm rabo Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Tem muitos problemas Acontecendo aqui Espero que ele não tenha me visto Espero que ele não tenha me visto Vou olhar pro outro lado Ah, 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 ah Ah, que é isso? Ah, sai fora, Naruto Ah, ah, ah O que você tá falando? O cara virou o Naruto Ele tem nove caudas E você É o Shukaku De uma cauda só Sai daqui Você é meio besta Pelo amor de Deus Você nunca viu gol na TV Passa toda hora Sai daí Você vai cair O que vocês são? O que vocês são? Vocês Toma cuidado A gente avisou Caiu Eu vou dar o fora daqui Eu vou dar o fora Sai, 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 sai Eu tenho que fugir desses caras Eu tenho que fugir desses caras Eu vou arrancar esse tcholo daqui Pra mim passar Esses caras estranhos Tá tudo bem, garoto E aí? Ai, para de me perseguir Para daí Peraí, esses caras são estranhos Que? Vocês mataram um cara Eu não Foi esse cara Cara aqui, vocês são malucos Peraí Quem é você, o velhão? Não sou velho Quem é você? Eu sou o Kani aqui E você? Eu sou o Bruno E você? Toca E você? Eu sou o Meiso Esse aqui é meu aprendiz Peraí E esse aqui é meu aprendiz Vocês são gols? É E você também E por que vocês estão me seguindo? Eu não sou um gol Tá maluco? Eu sou um ser humano normal Não, você é um gol Lembra que quando você comeu aquele frango? Tinha gosto de lixo Cala a boca Cala a boca Eu não sou esse gol Pessoas que são gols são do mal Eu já vi muita coisa sobre E eu achei que você fosse uma raposa de nove caudas Ah, de qualquer forma Sai de perto de mim Eu não sou gol Nós não somos do mal Kani aqui Eu recomendo você não fazer aquele tipo de coisa O que que geralmente eu faço? Que tipo de coisa? É, você é bem agressivo E não é isso que a gente fica no momento Só não faça, tá? De qualquer forma Dá pra vocês saírem de perto de mim A gente só quer te avisar A gente só quer te avisar A gente só quer te avisar Foi ele, eu já disse Mas por que? Não foi exatamente matar Ele não era alguém do bem E é um jeito de a gente se alimentar E como que eu posso confiar que uma caneca é do bem? É canequi Cane... Canecão? É Caneca? Isso mesmo, canequi Ah! Ele vai matar tudo Que eu faço, que eu faço, que eu faço Eu vou entrar aqui Ai, o que que você fez? Caramba, sai daqui Sai daqui Pera aí Para de me seguir Bruno Eu já falei Preciso parar de me seguir Explica pra ele tudo Tá bom Ei, você vai querer escutar? Escutar o que, ô Brunão? É o seguinte A gente faz parte de uma organização chamada Anteico Que é uma cafeteria que tem aqui perto É É uma organização, uma cafeteria Vocês são muito bregas Ei Tá, deixa eu continuar explicando E você provavelmente deve conhecer a CCG e a Alguiri Que é bem famosa Tá, tá bom Continua A CCG não é um negócio que acaba com os gols? É, exatamente E a Alguiri é um negócio que acaba com humanos E o que eu tenho a ver com isso? Já disse que não sou gol Tá É o seguinte Você realmente é um gol sim Só que Não sei porque você acabou despertando isso agora Cara, eu tenho 15 anos Se eu fosse um gol eu já saberia Agora tchau pra vocês Que povo estranho Espero que eles tenham parado de me seguir Ah, eu vou pra casa De uma vez por todas Duvido que eles queiram pegar um trem comigo Ah, beleza Caramba, que povo bizarro Que povo bizarro Só que me faltava eles estarem me seguindo E me dizer que eu sou um gol Ah, não Vou dar o fora daqui Bando que idiota Ha Eu não comi nada Faz um tempão e Eu não tô conseguindo comer nada Eu fui no médico e ele me disse que Isso poderia ser Uma coisa que eu tenho na cabeça Do nada eu desenvolvi um trauma Que eu não consigo comer as coisas E sentir o sabor ideal Como assim? Ainda por cima começa a chover nessa droga de Tóquio Eu falo Ai, ai, deixa eu continuar Aproveitar que tá tudo parado Ai, passa, 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 passa Ótimo Ai, ai Que dor no olho, cara Estranho isso Bom, tudo bem A minha casa é aqui do lado Então eu não tenho nem que me preocupar Vou chegar em casa Vou comer alguma coisa E ver se O sabor tá tão ruim assim Parece que tá tudo ruim pra mim Ah, e além daquelas coisas que vieram correndo atrás de mim Aqueles tal de Gols, né Só que me faltava voltar aqueles caras Ah O que? O que que é isso? Você tá comendo uma pessoa Hum, então você quer um pouquinho do meu lanche, né seu Gol? O que? Gol? Eu não sou um Gol Eu não sou um monstro Não é o que seu olho tá Tá mostrando O que? Meu olho? Cara, meu olho tá normal Eu já disse que eu não sou um Gol Eu não sou um monstro igual você E você não vai me acertar Você não vai me pegar, cara Eu sou um ser humano Então você não é um Gol Claro que não Vamos ver se isso é verdade Ah O que? Você acertou ele O que? Vocês dois Vocês são Gol O que que vocês estão se metendo no meu território? Seu território? Tem certeza do que tá falando? Isso mesmo, tenho Tá Dessa vez eu deixo vocês passarem Mas não peguem toda a minha comida O que? Eu não quero comer humano Dá o fora daqui, cara estranho Sai daqui logo, vai Tem certeza que não quer? Enfim Eu vou atrás da minha comida Sai logo Ah, você é estranha Quem que é estranho aqui? Você E outra coisa Então você também é estranho Eu não sou estranho Porque eu não sou um monstro igual você Você é igual a mim Olha esse olho O que? Claro que não Mas eu tenho vontade de comer uma carne Ah Mas Eu não vou comer Eu sou um humano normal Não tem como eu ser um Gol Como é que eu despertaria meu poder Gol com 15 anos? Isso não tem sentido nenhum Se fosse pra ter despertado Eu teria que despertar há muito tempo Você é um Gol Aceite isso E você é obrigada a fazer o que tem que fazer Sua estranha Eu não sou um Gol E dá o fora daqui Seu nome não era touca não Por que você veio me encontrar de novo? Porque eu vim atrás de você Porque você é um Gol Você é pra cada perda do controle Eu já disse que eu não sou E eu não vou comer isso Mas Por que Gol comem carne humana? Isso não faz sentido Eu sou um ser humano E eu não vou fazer isso E sai de... Pare de me seguir Para de uma vez De me seguir Você é muito estranho Fica me seguindo E como se fosse me atacar O que? Como assim? Por que você está me atacando? Afinal Já disse Você é obrigado a fazer isso Eu não vou comer essa carne Eu sou um humano Tudo bem que eu não consigo comer Nada de normal Mas não é porque você é uma Gol Que eu tenho que ser igual a você Tá entendendo? Você tem que fazer isso Calma que não Você é estranha Olha só Essa pessoa porque tem uma família Eu não posso fazer isso Eu não posso Mas é a única coisa Que eu tenho pra comer Afinal Será que eu estou mesmo Virando uma coisa dessas? Ah Não estou não É bom que você entenda É Touca Você pode se achar Dona do território Sei lá o que Mas eu não vou comer essa carne Não vou mesmo E não vou De verdade Eu sou um ser humano Espero que você entenda isso E é O que? Quem que é esse cara? Touca O que você está fazendo com ele? Esse moleque é burro Isso não significa nada Eu vou embora Eu vou dar fora daqui Fica aí garoto Calma garoto Não, não, não O que vocês querem? É Você É um novo gol Pelo que eu percebi Eu já disse Que não Sou Um gol É Pelo que percebi Na verdade Você não é nem humano Nem gol Você se encontra no meio O que? Cara Exatamente Eu tenho 15 anos Eu despert Se eu fosse despertar Esse poder de gol Eu despertaria hoje Isso não faria nenhum sentido Quando você começou A sentir essas coisas? Foi Hoje Então você Por isso você não está entendendo Cara Eu já disse que não sou um gol E eu sei que meu olho Não está do jeito que vocês falaram Eu vou dar fora daqui Cara Estou falando sério Calma garoto Calma Tá O que você quer que eu faça Afinal Você vai ter que me seguir Porque você não vai conseguir Controlar Sua metade gol Não sei explicar exatamente Você tem razão Eu estou com muita fome Isso é muito estranho Toda vez que eu como carne Carne normal Comida normal de ser humano Eu não consigo comer Tem gosto de lixo Somente café e carne humana Vão te agradar No momento Tá Então eu vou te seguir Tudo bem Vamos logo Ah O que? Peraí Você é o dono Dessa cafeteria? Sim Mas Por que você me trouxe aqui Afinal? Não adianta Eu não consigo comer nada Eu quero que você Experimente o café O que? Experimentar o café? Não Cara Eu não posso Eu não posso Pode confiar nele rapaz Rapaz Você tem a minha idade Toma aqui Ah Tanto faz Cara Eu já disse Eu não posso tomar Comida humana Não dá Eu acho Que você deveria Experimentar Por algum motivo Parece que os gulhos Podem tomar café sossegado Que não vai sentir gosto de lixo O que? Eu posso tomar mesmo Foi o que eu disse O que? Essa é a única comida humana Que eu posso Que eu posso comer Ou tomar Finalmente Eu tava Morrendo de fome De qualquer forma Isso não sacia total fome Não é? Exatamente Esse é um problema Ah caramba Mas Bom Pelo que eu percebi Eu tá Eu não tenho lugar Eu não sou mais nem humano E nem gol Mas como assim? O que eu vou fazer? Eu não sou nada Ah Isso é muito ruim E Bom Eu tenho que ir Até a próxima Eu não tenho como ficar aqui não E eu tenho que Tchau Pode confiar no velho Ele vai te ajudar Velho Yoshimura Por favor Respeitem meu nome Tudo bem Velho Senhor Orochimura Yoshimura Yoshimura É Eu já sabia Bom Então Tudo bem Eu tenho que ir Tá pronto Eu posso sair Caramba Eles são Bem Sei lá Legais Mas são estranhos Isso é bizarro Como assim? Eu sou um gol E eu não sabia E eu despertei isso E eu não acredito Que tinham gols tão próximos da minha casa Que não Que não me atacavam Eles poderiam ter me atacado Mas nunca me atacaram Esse senhor e o Yoshimura São Bom É bem legal Tá Mas de qualquer forma Eu tenho que Eu tenho que fazer uma coisa Eu vou ver se Eu posso tomar algum tipo de Água Ou algo do gênero Aqui perto de casa tem bastante água É isso mesmo que eu vou fazer Ah Por aqui É por aqui mesmo Talvez tenha água aqui Eu não sei se um gol consegue beber água Mas eu tô passando muito mal Ah Ai me ajuda Me ajuda Por favor O que? Peraí É o Felipe É o meu amigo de infância Tem um gol Querendo Devorar ele Ele vai me devorar Não é possível Não é possível É aquele cara Ei você Não acredito que você tá fazendo isso de novo Você quer um pouco? Eu não quero Devorar o meu próprio amigo Você Não vai ter nada pra você Me ajuda Eu gostei Eu não posso permitir Eu vou Eu vou acabar com você Errou Ah tá bom Agora eu tenho que beber uma água Eu quero ver se os Bom Se eu for realmente um gol É Será que eu consigo beber água? Não Essa água aqui não Essa água é suja Talvez a água daqui do lado Calma Tá por aqui cara Por aqui Talvez a Me ajuda Eu quero tirar uma foto É um gol Meu Deus É o Felipe É o meu amigo de infância Não posso deixar isso acontecer O que você tá olhando aqui pirralho? Quer comer também? Não Eu vou destruir você Me ajuda Por favor Ah O que você pensa que tá fazendo? É melhor você dar o fora daqui cara Enquanto há tempo Eu vou devorar ele Você já percebeu que eu sou mais forte que você Não é? Exatamente Saia daqui Enquanto há tempo Esse território não é mais seu Agora ele é meu Eu vou sair Sai Mas eu vou voltar E devorarei ele Você não vai voltar Você não vai voltar Me ajuda Por favor Eu nem tirei uma foto O que? O que acabou de acontecer? Felipe Caramba Cara Eu tenho que dar o fora daqui O Felipe dá um jeito Ele não tá tão ferido Deixa eu sair daqui Deixa eu sair daqui Caramba O que acabou de acontecer? Acabou de sair aqueles negócios das minhas costas Não, 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 não faço ideia do que foi isso Eu não faço ideia do que foi isso, cara Caramba Eu tenho que ir pra minha casa Eu tenho que ir pra minha casa Parece que eu tô realmente me tornando um Gol Tá, tá bom Tá, tá bom, rápido, 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 rápido Vamos voltar Ai, 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 não pode deixar que ninguém me veja como Gol Não tem que deixar como não Cara E o pior Quando você se transforma em Gol Quando essas coisas saem nas minhas costas Dá vontade de devorar Qualquer coisa que tá pela frente Fecha, fecha, fecha Fechei Tá bom Tá bom Tá bom Cara, você tá bem Cara, você tá bem Calma, calma O que acabou de acontecer O que foi isso que saiu nas minhas costas Eu acho melhor que é melhor lavar minha cara Tudo bem Lá vai, cara Lava o rosto Lava o rosto Caramba, isso é do nada Tá, cara Tá bom Eu acho melhor descansar e ver o que eu faço amanhã É melhor descansar Tenho toda a certeza disso Vamos Tá Eu tô conseguindo me controlar como Gol Mas A vontade que dá de devorar pessoas é imensurável Não dá pra acreditar que um negócio desse acontece Ai, ai Eu tenho que fazer aquilo Eu tenho que encontrar a touca Talvez Se ela me treinasse Tudo desse mais certo Se a touca me treinar E me ajudar a controlar essa tal coisa que sai das minhas costas Vai ser perfeito Vai dar tudo certo E eu não vou mais correr atrás de pessoas Ou me descontrolar Ou me descontrolar Eu tenho certeza É só eu não encontrar o Felipe de novo Nunca mais Que vai dar tudo certo É isso É isso É isso É isso É Droga Só ele não me ver Vou passar reto Vou passar reto Lararararararararararara Você nunca me falou Peraí 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 Você vai me dizer que Felipe Você é fã de gols Muito Tira uma foto comigo Foi mal Eu não consigo me controlar Eu não sei o que é isso São tentáculos vermelhos É tua cagune Que irado O que? O que você disse? Que iradaço Tua cagune Cagune? Tá dizendo que meus tentáculos se chamam cagune Como é que você sabe disso? É porque eu sou muito fã Eu estudo tudo Eu tenho fã clube Cara, você é um ser humano Como é que você é fã de gols? Para de me bater Mostra de novo, por favor Eu não sei controlar cagune É cagune que fala? Cagune Para de me seguir, cara Para de me seguir Por favorzinho Ele tá me seguindo ainda Ele tá me seguindo ainda Ele tá me seguindo ainda Ele está me seguindo ainda Ah, por favor Só uma vez, cara Aham Cuidado Eu vou te destruir Que irado Bate aqui Eu vou te destruir por inteiro Ah, que irado Cara, eu não consigo controlar A minha cagune Eu te falei Com essa foto aí Não é postar em nenhum lugar, não É pro meu fã clube Eu risco tua cara Tá bom Então tá bom Eu tô morrendo de fome, cara Eu não comi nenhum ser humano Eu acho que... Tem uma cafeteria aqui do lado Peraí, vai me dizer Que você sabe que ghosts Podem tomar café Não Eu não sabia disso não Mas agora sei Mais um lado pro meu blog Você tem um blog de ghosts Para de me seguir, cara Eu vou te seguir sim Para de me seguir, cara Tô seguindo Eu preciso falar com uma garota Ela talvez me treine, cara Ela pode ir Eu posso ir junto? Ah Sei lá, cara Eu não sei Ela é uma gol Ah, com licença Touca É você mesmo É você mesmo Oi É, então Pode parecer meio estranho Mas eu percebi Que eu realmente sou metade gol Só que Tem um problema Eu não consigo me controlar Eu precisarei da sua ajuda, Touca Sai de bar dela Tá achando foto Eu precisarei da... Tá querendo virar café da tarde, é? Hum, você também é gol? Iradaço Touca, olha só Eu preciso da sua ajuda Eu vou te mostrar um negócio Ah, mas... Mas, esposo Eu vou devorar você Se você não sair daqui Ai, Touca Você realmente acha que esse cara é bom? Ele parece ser muito mais fraco Do que eu pensava O quê? Eu não sou fraco Ele é bom, sim Olha pra ele Ele tem um marrencaco Eu também tenho Uma o quê? Um marrencaco O que é um marrencaco? É o nosso tipo de cagão Cagune Peraí, você tá falando que a minha cagune tem um tipo E quais são os outros tipos de cagune? Mostra a sua, Touca O quê? Peraí, você também... Uma... O quê? O caco O caco? Peraí, então quer dizer que... A minha vermelha É uma rincaco A sua é uma o caco Existe outra? Sim Tem várias, na verdade Mas esse nanico sabe das coisas É porque eu também sou um gol E eu não tenho tempo Cara Tira uma foto comigo Pessoal, deixa eu explicar o negócio aqui Esse é meu amigo Felipe Eu sou amigo dele há nove anos Ele é um fã de gols E eu só descobri isso hoje Então, toma cuidado Agora, Touca Eu preciso que você aceite Por favor Eu preciso que você aceite Virar minha mestra Eu não tenho o que fazer Eu não sei me controlar Eu poderia sair deforando pessoas E você tem a minha idade Acho que você poderia me ajudar Pode ser O quê? Você realmente aceitou? É Você pode acabar causando problemas desnecessários Se descontrolar do nada Bom, então Já que você aceitou Muito obrigado É um alívio saber que eu vou ter a ajuda de uma pessoa Que entende o que eu tô passando Quer um café? Café! Ah, muito bom Muito obrigado Quer um franguinho também? Que nojo! Você sempre... Gols não podem comer frango Mesmo eu gostando muito, cara Sério isso? Mais uma pro meu blog Dá um café aí Tá bom, tá bom, tá bom Pessoal É hora de nós treinarmos Talvez Eu possa ficar muito mais forte Do que eu penso Porque você precisa aprender a se controlar A se controlar o quê? Antes que você saia comendo todo mundo pela cidade Mas eu me controlo E você sabe disso Eu não faço nada de ruim Aliás, eu sou humano Não sou totalmente gol Sou metade gol Metade humano É só você perceber Não entendi absolutamente nada que você disse Então vou logo entregar esse café Vou provar pra ela aqui Eu sou um adolescente Mas não sou bobão Se bem que ela também é adolescente Então... É, mas ela vai ver como eu sei me controlar Com licença Bom Cafézinho pronto Volte sempre, senhor O que eu falei? Eu sou bom, touca Já te disse O quê? Eu sou bom Você fez alguma coisa? Que garota chata Ela se acha muito Ah é No silêncio eu posso confiar nela mesmo Ai, ai, ai Tá vendo? Eu sei me controlar Pessoal Vocês podem acabar de conhecer O cara mais controlado de todos O problema é que eu tô morrendo de fome Touca O que foi? Está na hora Na hora? Na hora do quê? Sério? Sim Ah, tá na hora do quê? Galera, então Tá na hora do quê, galera? A sua máscara Ih, o quê? Você acha mesmo que ele tá pronto pra isso? Eu tenho certeza Peraí Mas por que eu ia querer uma máscara? Ela te explica Primeiramente A máscara vai te ajudar a andar na rua E colaborar com pessoas normais Ah, entendi E o que mais pode falar sobre essa máscara? É estilosa Ah, obrigado, cara Eu sei que eu sou estiloso, mas E a máscara? Eu tô falando dela Não você, seu pateta Ah, foi mal Cara, mas Peraí, então Essa máscara vai fazer que eu possa conversar com seres humanos? Ela vai esconder em seu olho Ah, que legal Então, peraí Se eu pegar essa tal máscara aí E que a Touca vai me levar Então, peraí Então eu vou poder sair na rua Conversar com pessoas normalmente E viver uma vida de humano? Exatamente Bom, é o intuito dela, né? Ah, convence a Touca Vai, convence ela Touca, vamos lá Ai, tá bom, tá bom Duas horas na frente da estação, ok? Isso é um encontro? Provavelmente Ha, eu sou muito bom com garota Sério Eu acho que ela não gosta de mim, não Bom, de qualquer forma, senhor Eu acho que já tá na hora de me preparar Ah, peraí Tem mais um pedido de café Aqui Ai, ai Isso aqui tá funcionando Essa sua empresa aqui, hein? Bom, tudo bem Vamos de uma vez logo Vou lá levar Tá, Touca Já estamos chegando É, estamos chegando Vamos lá por aqui Peraí Peraí E aí, você? O que você tá fazendo aqui, Felipe? Eu fiquei caçando vocês Pra saber onde vocês iam Aonde que você tá indo? Cara, você é muito obcecado por gols Nada a ver Vamos tirar uma foto Não, não Não, não Tira uma foto minha, não Cara, presta atenção Peraí Você ouviu falar Ah, você Ah, tá bom Acho que não tem nenhum problema ele vir com a gente não, né, Touca? Hum Não, se ele causar algum problema Pelo menos a gente vai ter um lanchinho Ah O quê? Eu não vou devorar ele Ah, sobra mais pra mim, relaxa Ah, tá bom Olha só Então, ô, ô, Felipe Em primeiro lugar Eu gosto de mulher Em segundo lugar Cara, hoje Eu vou ganhar minha primeira Máscara Gol O quê? Eu posso ganhar uma também? Você não é um gol, cara E daí? E daí é que você não pode Mas é pra... Hum, ok Mas amigão Se ela me devorar Por favor, faz um vídeo Ah, tá bom Então Aí, ô, ô, Touca Como é que é o nome do cara lá? O cara que vende máscara É Uta o nome dele Uta? Exatamente Um nome bem estranho Mas já que ele é um gol Acho que faz sentido, né? É tipo fruta É tipo isso mesmo, Felipe Mas dá pra você parar Que fazer piadinhas engraçadas? Hehe É, eu acho que ela não gosta De piadas engraçadas não, hein? Será que ela vai me devorar? Eu não sei, cara Agora vamos lá, Touca Onde que é esse lugar? Hum Peraí Ali? É, eu também acho que é ali Cara Peraí Num beco desconhecido Assim, aleatório Até que faz sentido, né? É, me parece um lugar bom Pra esconder máscaras gol Caramba, cara Nem dá pra acreditar Hoje vai ser a primeira vez Que eu vou conseguir A minha máscara gol Ah, e agora? Peraí Peraí, peraí Onde será que a Touca foi? Será que ela deixou a gente sozinho? Eu acho que ela deve ter medo Do cara ali Não A Touca não tem medo de nada Isso você tem que saber Tá bom, Felipe? Uhum Tô sabendo Bom, vamos lá Peraí Eu entro primeiro Com licença Com licença E aí, cara? Cheguei Peraí Você é a Uta? Sou eu mesmo Tá precisando de alguma coisa? Alguma máscara? Hum Exatamente, cara Bom, é que assim É Caramba Quanta máscara, cara É Tem bastante Gostou? Eu gostei bastante, cara Bom É que Meu amigo tá vendo as máscaras Então não liga muito não, viu? Aí, Felipe Essa máscara é horrível Felipe Sai daqui, Felipe Sai, Felipe Sai Então, cara Eu preciso comprar uma Tá, você quer uma? Senta aí Tá, tá bom Me fala Que tipo de máscara você quer? Eu quero uma máscara Peraí Eu não sei que máscara eu quero Ah Que difícil Eu quero uma Eu quero uma Com tapa-olho Pra tampar meu olho gol Exato Com tapa-olho? Exato Ah, então você é Metade igual a metade humano? Peraí Como é que você sabe disso? São os conhecimentos básicos Mas Beleza Eu vou tentar fazer alguma coisa assim Pra você, tá bom? Beleza, então Caramba, esse cara entende mais de mim do que eu mesmo Aí, cara Só pra te avançar Que eu não gosto muito de homem, tá? Não Relaxa Eu também não gosto Ah Então tudo bem Peraí, cara Eu acabei de ver uma máscara ali no fundo Muito da hora Calma aí Vou pegar pra te mostrar Pega lá Aqui Pegar aqui Peguei Aí, cara Eu quero essa máscara aqui Igualzinha a ela Você quer uma estilo essa Então É, exatamente Peraí Que máscara é essa, afinal? Um cara muito Muito especial Um cara muito maneiro Usou essa máscara Peraí Como assim, Hilton? O cara é tão Tão maneiro assim? É Ele era um gol muito forte Caramba Aí, Felipe Você tá vendo que eu vou me tornar Um baita gol, né? Não vai se achando Mas tira uma foto comigo Cara, eu não sei se eu tô começando a levar esse negócio de gol a sério Mas É porque Se eu usar essas máscaras Eu vou poder fingir que eu sou um humano normal E se eu usar essas máscaras Eu posso fingir que eu sou um gol? Será? Não, cara Você não tem nada a ver com gol Droga Ai, ai Bom, tudo bem Então Peraí Vou guardar essa máscara aqui Então Peraí Ô, Uta Então eu posso voltar daqui quantos dias? Pra buscar ela? Daqui a dois dias você pode vir pegar ela Já vai tá pronto Ah, beleza Aí, Felipe Oi Eu vou ter uma máscara Daqui A dois dias, cara O quê? Exatamente, cara Por que você não deixa eu comprar uma? É porque Se eu deixar você comprar uma Eu acho que o Uta vai te devorar Irado Não, não Vamos embora Tchau, Uta Até a próxima, cara Tchau Até daqui a dois dias Até Cara Tem uma garota aqui Bom Vamos dar o fora, cara Vem Vem aqui, Felipe Cara Aonde a Toucan foi? Eu não sei Acho que ela foi Seu vestido de lida Por aquela gatinha Bom Eu não sei Eu acho que a Toucan Foi fazer alguma coisa Você percebeu que Sei lá Eu tô com a impressão Que a gente tá sendo Vigiado de longe Eu também Devo essa impressão Mas isso aí Isso não é estranho? Não é aquela câmera ali Não, cara Acho que não é câmera Eu sinto que são pessoas Vem aqui Vem aqui Vem aqui Me segue Me segue Me segue Tá vendo que ali atrás Tá tudo pegando fogo? É Nossa, é verdade Então Isso só pode ser obra de algum gol Ou de algo assim do gênero É verdade Se isso aconteceu realmente A gente tá passando Por alguma coisa estranha Bom Chega Vem aqui Vem aqui Vem aqui Pra me encontrar a Touca Cara Ela pode estar em perigo E não sei por qual motivo Eu desenvolvi algum tipo de Relação mestre E eu sou meio que o Aprendiz Da Touca? É Ela é mó inteligente Que irado Você me consegue um autógrafo Talvez Algo assim Cara Você é muito fã de gol Sério Bom Vamos dar um jeito nisso Cara Bora acabar com essa tal pessoa Que tá espiando a gente Vamos logo Ora, ora Se não é um novo gol Vamos ver Se ele dá conta Da CCG Yoshimura Que fala Yoshimura Pateta Ah é Tá bom Senhor Yoshimura Então Eu queria fazer uma pergunta Pra você Todo dia depois da escola Eu vou ter que vir aqui? Exatamente Ah Droga Eu queria poder ficar de boa Agora Bom Tudo bem Vai Ah Senhor Yoshimura Tem mais café aí? Pra me entregar? Eu tenho café Mas antes Eu tenho novidades O que? Novidades? Sempre quando você fala Que novidades Não é bom Exatamente Talvez não seja mesmo Ah Então conta Vai Sabe o Felipe Seu amigo Aquele bonitinho Com o olho vermelho Bom Ele gosta apenas de mulher Mas prossiga Ele se envolveu em um acidente O que? Acidente? Tá maluco? E parece ser muito perigoso Peraí Não diga que tá Tá envolvido com gols Exatamente Ah não 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 é possível Não é possível Não é possível Não é possível Vim mais a falar Tipo o que? Ele foi Atrás de gols Para sua pesquisa E encontrou O que não devia Já imaginava Já que isso ia acontecer Ah não Só já imaginava Que ele ia se envolver Com gol Mas ele é humano Ele não consegue vencer Nenhum E nem conseguir tirar foto Ah depois eu vou ver Ele no médico Agora Eu tenho que prosseguir Meu trabalho Oi touca Boa sorte Oi O que você tava fazendo Se desapareceu Hum Tava servindo café Peraí touca Vem aqui Vem aqui rápido O que foi? Eu queria ver sua caguna de novo Ah Tá bom Peraí Deixa eu ver se não tem ninguém olhando Vai logo Cara Por que sua caguna é tão diferente da minha? São tipos? É A minha é um tipo diferente Bom Eu já devia imaginar Ah Tô começando a melhorar no controle Mas eu ainda perco um pouco dele Bom Vou entregar um café Daí Yoshimura Vou levar o café pro cara lá Depois eu Vou fazer a sua ajuda Touca Vem Vem É que assim Eu sinto que eu tô sendo observado a cada momento E Saiu um jornal Em algum lugar Que uma tal de CCG Tá atrás dos gols Tô ficando com Com medo E ainda acho que o Felipe Pode tá passando por maus bocados Então eu preciso da sua ajuda Por favor Ah Tudo bem Que ele seu amigo é estranho né Mas Tá começando a gostar de mim Pode falar Touca Você não é Lá essas coisas Mas tá aqui legalzinho Ah Yoshimura Café O que? Ai ai Deixa quieto Eu vou Peraí Algum de vocês tem café pra me entregar? Hum Eu tô esperando ele fazer o café também Ah Que isso aí Caramba velho Por que você tá rilando em mim? Seu manézão Seu manézão Vai pegar aqui ó Tô aí o café Entrega pra aquele cara Peraí mas Aquele cara é estranho Tá maluco? Eu também achei ele bem estranho Então por que que eu tenho que falar com ele? É porque ele pediu um café Ele pagou Ai ai Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom E Por que que você tem uma cabeça quadrada? Deixa pra lá vai Ai ai Vamos logo Ai Aquele cara é meio estranho Tô com a impressão que ele tem alguma coisa de errado E aí meu café Como é que tá? Eu tô levando Que Café Expresso Ah Muito obrigado Eu tô Louco pra tomar esse cafezinho Aí cara Você tem alguma coisa diferente Não tem não? É Diferente? Eu? Você deve ter alguma coisa diferente Sei lá Você fede um pouco Peraí Ah Desculpa cara Ah Você também não é muito bom de De Ah Eu passo perfume Filhão Eu passo perfume E outra coisa Você Parece Você Um gol? Ah Ah O que? Assim do nada? Ah Eu sei Eu sou um gol igual você Como é que você sabe que eu sou um gol? Eu tô vendo em você cara Eu sei que você é Mas eu sou metade gol Metade humano Seu babacão Então eu quase acertei Você parece ser da minha idade Tem algo de errado nisso Ah é? Ah cara É o seguinte Eu quero tomar esse cafezinho aqui Viu? Foi mal Olha aí Eu meus tentáculos Aí Ah Cara Você Você tem algo de errado Eu tô falando sério E eu? Que coisa errada que eu tenho? Você Ah Quer saber? Eu vou dar o fora Quer saber? E outra coisa Eu quero saber Ah É o seguinte Eu vou pegar esse cafezinho aqui E é bom que amanhã Tenha de novo Outro Porque eu vou vir aqui de novo E tomar alguma coisa Ah Então tá bom Pode voltar que vai ter o melhor café da cidade Irmão Ah É bom mesmo Até amanhã Ah Esse cara é muito estranho Ele era um gol Eu falei que ele tinha algo de estranho Não é o Nico? Eu também falei que ele era estranho Não Você falou que ele não tem nada de errado Ah Porque ele era um cliente Eu achei que ele podia ser normal Toca Yoshimura Vocês viram aquele cara? Ele era um gol Eu não vi É É porque você tá sempre com os olhos fechados Ele pareceu suspeito mesmo Fiii Cala a boca vocês aí Agora eu tô achando que esse cara tem algo a ver com Com o sumiço do Felipe Você acha? É Talvez Sei lá Outra coisa Vocês tem que tomar cuidado com quem vocês Ah Se bem que não dá pra saber quem entra aqui né Bom Toca Vem comigo logo A gente já tá na hora de almoço Vem 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 Caramba Então pelo menos nós temos mais gols na cidade Isso vai ser divertido Parece que eu tenho que acabar com todos eles O território é meu E nenhum gol De quinta categoria vai conseguir pegar Ah Que é hoje que eu pego esse gol Ah Toca Acho que ele tá por aqui O médico é aqui do lado Então não se preocupe A gente tá quase chegando Hum O que você acha que aconteceu com ele? Eu não entendi direito a história do 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 Yoshimura não Ele falou que tinha algo a ver com Peraí Seu olho tá Tá vermelho e preto Vem pra cá Se alguém vê você com esse olho Eles vão chamar você de gol na hora Olha A gente tem que tomar cuidado Vida de gol não é fácil Por isso que a gente tem que usar nossas máscaras Acabei esquecendo a minha Bom E eu acho que De qualquer jeito A minha máscara chega amanhã Eu tô bem ansioso pra ver ela Vem 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 Calma aí Droga essa chuva Vem pra cá Vem pra cá Vem Toca Você vai ver só Felipe vai tá bem pra caramba Ai Essa chuva aqui não para Ah Ali Vem tocar É o seu amigo ali Felipe Oi O que aconteceu Você já tá melhor já Não muito Esse cara tá muito estranho Mas geralmente ele tá doidão E sei lá o que Falando que quer tirar foto com Com Pessoas que são gols Cara, tem certeza que você tá bem? Ai Bem eu tô Mas é que Eu fui tirar foto com o gol E ele acabou me machucando um pouco E eu tô triste Cara, mas me disseram que você tá no Foi pro médico há dois Dois dias atrás É, eu sei E me disseram que você fez uma cirurgia Como é que tá intacto assim? Não sei Pelo que me parece Depois que eu saí de lá Minha recuperação tá sendo mais rápida Mas Tudo bem Ué, mas isso é impossível Isso tá estranho Como que ele não foi devorado? Touca Eu tô ligado que você é minha mestra Então você devia saber mais que eu Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo Olha, então presta atenção Felipe, toma essa bala aqui Toma Come ela Talvez você fique melhor agora Deixa eu comer Que nojo Ai, que nojo Ah Ai, cara Vem pra cá Vem aqui Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aqui, rápido Aqui, cara Touca Touca Você não tá surpresa? É, meu papel estava certo Ah Tava desconfiada Vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu tenho certeza Ah, não, 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 não Peraí, Felipe Faz isso de novo Isso o que, galera? Vai com calma Come esse ovo aí pra você fazer, então Vai, vai, vai Ai, que nojo Aí, tá vendo? O que é isso, Touca? Cara Você É um gol O que? Você virou um gol Sério? Mesmo? Touca Por que isso tá acontecendo? Agora Calma aí, galera Agora pra eu tirar uma foto com gosto Eu tiro uma selfie Ufa Isso não é brincadeira Touca O que é aquilo ali em cima? Ei, 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 ei O que é isso? Ora, ora Problemas Vem se assim não são os novos gols da cidade Quem é você? Esse cara tá com uma roupa de cientista O que que ele é? Agora eu posso me achar por ser um gol? Ah, otário Não, volta aqui Esse cara tá se sujei Seja lá o que ele quer Eu não posso deixar nada acontecer, Touca Felipe Vai pra trás agora Ok Deixa eu deixar uma foto Tu começa a perder o meu controle Eu vou dar um fim em você, cara Não importa se você é da BBC ou da CCG É o seu fim Estou transparente e invisível Não me procure Não procure Eu, Felipe, vou arrebentar sua cara Já que você odeia os gols Sou eu quem irei acabar com sua cara Babacão Olha, eu não sei o que você quer Se você era a CCG Pra mim não importa Eu irei acabar com você Você não vai roubar minha vida Nem se para Diga então, diga então Como fiquei assim Se há um outro alguém Preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido No mundo onde acordei E só te vejo rir Mas porque eu não sei Você tá ferrado, cara E por qual motivo você veio atrás de mim Sendo que tinha outros gols Você é um gol assustador O que? Eu nem sou totalmente gol Me presta atenção Você tá totalmente ferrado Eu vou acabar com você Então você é a tal CCG Eu sou um membro da elite O que? Existem mais? É claro Não é apenas um homem E você acha que com esse bastãozinho de chiclete Você vai conseguir me acertar? Quer saber? Presta atenção Eu vou acabar com você, seu cagalhão Isso eu te garanto Caramba Toma essa O que? Ele desenhou Como? Como ele tá desenhando disso? Toma! Marincaco não é? O que? O pior tipo De cagune Mas marincaco não é páreo para minha quink Olha só, cara Eu não tô nem aí Por que você tá falando Pra mim você tá falando francês E outra coisa Para de falar da minha cagune Eu não escolhi ser um gol Eu apenas me transformei Isso foi Inesperado Eu nem sabia que eu ia me tornar um gol Eu me tornei muito tarde Por isso Eu sou metade humano E metade gol E agora Você vai ser destruído Membro da CCG Segura essa Você é bom Caramba Nunca pensei que um ser humano Poderia lutar contra um gol De igual pra igual Está vendo? Esse é o poder da CCG Gol Agora sim Eu vou usar todo o meu poder Gols merecem uma segunda chance Eu mesmo não quero destruir nenhum humano Eu sou obrigado a fazer isso Mas apenas com você Então Toma essa Você é forte demais Precisamos de reforços Agora Pra mim não importa Você é da CCG Eu acho que eu posso te devorar aqui Não precisa me controlar Então você está preparado, não é? Agora É o seu fim O que? O que é isso? Vamos, levante Quem que é esse cara? Quem é esse? Meissu O que você está fazendo aqui? E aí? Peraí Quem chamou esse cara estranho E você pra cá? Eu estava acabando Com um membro da CCG Eu estou com fome Por que você me tirou de lá? Por que você me tirou de lá? Responde de uma vez Mudo do caramba Vamos Esse cara tem algum problema? Não sei Parece que ele não quer falar Mas tá bom É... O que? Ele te trouxe de lá Porque você estava em apuros O que? Em apuros Você estava fora de controle Você estava fora de controle E outro Eu já vi a Touca Fazendo coisa pior Por qual motivo Eu não poderia acabar com o cara da CCG? Você ainda é novo E quem chamou esse idiota pra cá? Idiota? Eu que te trouxe pra cá Eu percebi Só que a pessoa se muda É mais estranha ainda Por que você me tirou de lá? Pelo simples motivo De que você Pode ter vencido ele Mas Acaba com ele Não vai te levar a lugar nenhum E daí? E daí? Você acabou de entrar nesse mundo gol E você acha que Vencer humanos Vai te fazer alguma coisa? Eu não sei, cara Mas aquele cara Tentou matar a gente E pela primeira vez Eu consegui defender Todas as pessoas Eu defendi a Touca E defendi o Felipe Por isso que eles fugiram Senão eles podiam estar mortos agora Essa CCG É, eu percebi que você tá bem forte Quê? Você me chamou de fraco Minha vida inteira Pra agora falar que eu tô forte? Minha vida inteira também não Eu não conhecia você antes Então Mas agora você provou Que você foi bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Agora presta atenção Vocês tem que tomar cuidado Eu não quero ver esse Como é o nome desse velho aí? Velho? Ele não é velho É velho sim Tem cabelo branco Ué, vai me dizer que você pinta Seu cabelo de branco Não Eu tenho cabelo branco Por causa de uma história Não, eu quero saber Não, eu quero saber Você é velho Eu não queria te falar Então, ó Meisu, vamos fazer o seguinte Eu não recomendo você andar com esse cara aí Ele é estranho E por que ele tem essas barbatanas Tentáculos? Ah, sei lá Tô dando fora, cara Tô dando fora Você não quer falar mais nada? Pra mim, tanto faz Hua Essa Tá, hoje eu tô bem melhor Mas, felizmente, eu salvei a Touca E o Felipe Eles vão me agradecer hoje Tá Vamos aqui, então Aqui na Anteico É, eu tô começando a aprender o nome As coisas tão ficando mais tranquilas agora como gol O problema é que eu tô passando uma fome danada Ai, ai Que provei pra CCG Que eu não sou qualquer gol, não Se eles chegarem perto, eu acabo com eles Exatamente Eu salvei a Touca e o Felipe E agora o Felipe Falando em Felipe Faz tempo que eu não vejo ele, cara Ah, problemas Ah, ainda começa a chover do nada Se o Felipe Simplesmente sumiu É estranho, porque Ele não para de falar, geralmente Acho que essa chuva vai parar logo, logo Ainda mais Que o Felipe, agora que virou gol Vai ter que Vai ter que contar pra nós a história Como ele ficou Virou um gol E também contar E vai ter que também treinar com a gente, né Sei lá Trabalhar aqui na Anteico e etc Bom, tudo bem Vamos lá Vamos entrando Olá Cheguei Senhor Yoshimura Será que eu errei o nome dele de novo? Não, eu tenho certeza que eu acertei Ah, Yoshimura Senhor Ele sempre tá aqui, cara Como assim? Não, eu não vou entrar nesses quartos aqui, não Ele nunca permitiu a minha entrada Então Como é que eu vou saber? Ai Tem ladrão aqui Tem ladrão aqui Ah, não É aquele cara Aquele salamandra lá Que tem uns rabos de salamandra Ei, sai daqui Meiso Ô, Meiso Vem aqui, Meiso Aê, você chegou Meiso Já disse pra você não confiar nesse cara aí, hein Cara, eu sou o mestre dele Para com isso É, ele me treinou Ô, Meiso Cadê o Yoshimura e a Touka? E o Felipe? Olha Se eu te contar Você não vai gostar muito Você tá muito despreocupado Pro meu gosto Conta logo onde eles estão Fala aí, Bruno Aí, cara Conta logo Onde que eles estão? Ah, tá bom Eles foram pegos pela CCG Mas tá tudo tranquilo A Touka é bem forte Você tá louco? Não tá tranquilo Ah, Meiso Você sabe o que isso significa? Muita coisa Isso é um problemão Cara, a gente vai ter que ir atrás deles Olha, vamos acabar com a CCG Eles são muito poderosos Você vai me ajudar ou não? Pera, isso vai ser loucura Fazer isso agora Ah, pra mim não interessa O café tá fechado mesmo Sem a Touka A minha vida como gol Não tem sentido, idiota Ela é quem me treina Se eu não tenho mestre Eu vou fazer o quê? Tá, mas você não precisa ter essa obsessão agora A gente tem que se preparar Se preparar? Nossos amigos foram pegos pela CCG Se eu não for agora Eles podem ser mortos Vocês são bizarramente estranhos Principalmente o homem salamandra aí de cabelo branco Cara, o que eu tenho de estranho? Eu que falei pra gente começar a olhar você Para com isso Ai, ai, quer saber? Eu vou ir sozinho mesmo Você não vai conseguir Pera aí, espera aí Pera aí Você disse o quê? Que você não vai conseguir É, muita gente disse isso pra mim Vamos ver quem não vai conseguir Vamos De uma vez Vamos lá, de uma vez Eu tenho que pegar minha máscara com o Uta Com certeza que minha máscara vai estar perfeita aqui Não sei Talvez esteja Ué Por qual motivo Uta deixaria um monte de maleta aqui? Isso Nem faz sentido Olha Se a touca está presa na CCG Eu tenho que Eu tenho que salvar ela Tá, tudo bem Vamos lá Deixa eu abrir essa maleta aqui Tá Não tem nada dentro Tá, então deixa eu abrir essa daqui Com certeza Essa é a minha máscara Demais Tá Agora eu posso sair com meu olho Gol na rua Perfeito Agora Eu só tenho que ficar preparado Eu tenho que ficar preparado Essa máscara vai me ajudar a sair nos lugares e Não ser pego, etc Tá Vamos lá, vamos lá Ainda bem que Gol ainda pode tomar café Ainda não sei o que seria de mim Mas ainda sinto saudade de comer alguma coisa Algum chocolate ou algum salgadinho Tudo bem Vamos lá Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui O que vocês estão fazendo aqui? Estão me seguindo? Não sei Não sei também Cara, vocês são muito estranhos Presta atenção Se vocês querem tanto me seguir Então vocês têm que salvar a Touka comigo É o único jeito A Touka e Felipe Então tudo bem A gente vai salvá-los É, tá bom A Touka Uma vez me disse que Não importa se eu fosse Gol Ela foi a primeira pessoa que a conheceu Que mesmo Bom, a segunda Ela e o senhor Yoshimura Onishimura Sei lá Ela foi a primeira pessoa A que acreditou em mim E o Felipe Mesmo assim, de um Gol Ele levou eu como se fosse uma Pessoa Até melhor do que eu já era Eu tenho que salvar eles Não tem como Deixar isso pra trás E outra A gente vai atrás dele agora Por qual motivo você usa uma máscara Gol Se seu olho Gol aparece? Não faz sentido nenhum Bom, vamos de uma vez Ah, vamos Peraí Eu não sei onde eles ficam Onde que eles estão? Em que bases é CCG? É Eu sinceramente não faço a menor ideia Existem muitas E você, sabe? Hum Não Você tá com um cara que sabe E não quer falar Bom, então Eu consigo sentir o cheiro deles É numa base próxima Você conhece alguma base próxima daqui? Ai Tem duas Uma naquela direção E outra naquela Então vamos pra essa direção aqui Eu acho que o cheiro tá vindo daqui Beleza? Beleza Mas tentem ir rápido Vamos Tá Pronto Cheguei aqui nessa tal CCG Use seu cérebro No olho certo Mas Eu queria saber uma coisa É aqui mesmo CCG? Sim Eu acho que é Se a gente descer aqui Vocês davam que a gente poderia encontrar Ou o Felipe Ou a Touca? É É engraçado Vocês chegam do nada E param de falar Tudo bem Eu vou sozinho Deixa eu analisar Eu quero saber Eu quero saber que tipo de pessoa Deve ficar lá embaixo Se forem realmente pessoas Do CCG Eu vou provar Que Ai ai Vou provar que eu sou forte E que minha máscara vai servir pra alguma coisa Então olha só Se não é o maldito gol O que? Toma essa Caramba Eles são muito fortes Eu quero saber que tipo de arma é essa deles São quinks São quinks E o que é uma quink? Pra falar bem a verdade Quink é uma arma que eles usam Que é feita a partir de cagunes O que? Então quer dizer que eles matam gols pra fazer Essas armas? É Sim Mas como assim cara? Olha aqui É uma arma roxa E essa daqui É um martelo Sei lá Uai Era um cagunes Mentira Que eles fazem isso não é? É Eles realmente fazem Ai ai Tudo bem Tô bem melhor agora Ele é estranho Pronto Felipe Te salvamos Sai da frente Você tá bem cara? Como você? Tá bom Tá bom Não interessa agora quem são eles Agora você tá bem ou não tá? É mais ou menos Como assim mais ou menos? Eles me sequestraram Eles não gostam de gols É eu sei São a CCG cara Eles me maltrataram Ah tá bom Tá bom Tá bom Mas E a touca Onde ela tá? A touca foi sequenciada junto né É que eu não lembro de muita coisa Aí ô Bruno Já que você é um gol forte Quebra essa barreira aí Hum Tudo bem Vamos nessa Ah Aê Boa Tá Tá bom Caramba O dia tá muito chuvoso hoje Olha A gente vai ter que dar um jeito de tirar a touca daqui Sabe onde ela tá? Eu não faço ideia Eles me desmaiaram e me tacaram aqui Mas ela tá por aqui Eu tenho uma ideia Você sabe onde a touca tá ou não sabe? Vamos Diz logo onde ela tá Eu sei que você sabe Tá Eu não sei exatamente Mas eu ouvi eles falando alguma coisa sobre Ela tá num setor Pra gols perigosos E que ela deveria ser exterminada Morta no caso O que? Mas Exatamente Será que eles vão fazer uma 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 tal Quink? É provavelmente sim Porque a Kaguni dela é muito forte É A Kaguni dela Bom Talvez seja por isso que queriam também Eles falaram que a minha Kaguni era impressionante Talvez eles queriam fazer a mesma coisa comigo Mas Goten É impossível O que? Eles falaram que eu ia acabar com ela E falaram que Não iria demorar muito Tá Então a gente tem Então Pera aí Mas Que setor eles estão? Tem muitos andares Cara Um setor para gols perigosos Gols perigosos Vai ter que tirar sorte Cara Se é um setor para gols perigosos O que faz mais sentido Ou é estar mais em cima O que não pode ser Porque esse aqui é o setor mais alto Ou estar mais embaixo Ou seja Embaixo de tudo No subterrâneo É Exatamente Se a gente fosse pra lá Talvez a gente conseguiria parar eles Boa Tá Mas antes de qualquer coisa Calma aí Aqui Não importa O vidro é desses idiotas mesmo Eu acho melhor a gente se tacar aqui Pra chegar mais rápido lá embaixo Quer que eu vá primeiro? Tudo bem Descer pro subterrâneo mesmo De verdade Sabe o que é mais estranho? Aqui tem água Então Se aqui tem água Deve ter algum esgoto Ah Que droga Vamos ter que entrar pelo esgoto Ah Quer que eu vá primeiro? Pra ver se tem algum Pode ser Vai primeiro Vai primeiro Vai primeiro então Vamos lá A touca não pode morrer A gente tem que salvar ela Vamos Ai caramba Tá É agora ou nunca Felipe É a hora de encontrar a touca É a hora de eu brilhar como um gol Cara Não se importe com brilhar Você tem que se importar com outra coisa Tipo? É tipo Salvar a touca Que é a única coisa que a gente fez fazer aqui Tá Isso é legal Mas Ninguém vai falar nada sobre o fato de eu ser um gol Todo mundo sabe que você é um gol Agora Peraí Deixa eu girar essa máscara Pronto Agora ninguém vai saber que sou eu Ok Tá Vamos logo Ah Eu acho que é aqui Eu tenho quase certeza Vamos saber É que eu vou na frente Eu tô mais forte É exatamente o que eu ia falar Vamos saber quem é mais forte agora Quem É o gol mais poderoso Eu que tenho a rincaco Ou você que tem a bincaco Felipinho Gol tem com toda certeza Cara É o pior que nós temos 15 anos Estamos invadindo uma base de secreta Contra gols Tá tudo bem Eu vou fazer 16 Eu também Vamos lá Olha só Então você É o gol que veio atrás da sua namoradinha Pra começar Não é minha namorada É sim Esse gol idiota vai ser o primeiro a morrer Quero ver então Opa Vamos Felipe Eles são bem fortes Toma Toma seus berries Caramba Boa Derrubamos alguns Boa Vamos 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 Beleza Derrubei Derrubamos todos Derrubamos todos Faltou só o graminha É Então Vocês estão malucos Ou é impressão minha Eu tô muito fraco agora Não sei você Felipe Eu tô meio cansado Eu vou matar você primeiro Sai daqui agora Com o que ele tá falando Com você idiota Presta atenção Tá do lado dele Olha Saiam daqui em contratempo Essa gol é muito perigosa Eu vou acabar com ela O que? Tá achando que vai acabar com ela com essa maleta? Essa maleta não tem poder nenhum idiota Aqui dentro Tá minha Quink Não importa Eu tenho certeza Que eu sou um gol mais poderoso Do que qualquer outro Eu não vou me perder agora E eu não faço ideia Meu olho tá muito Tá muito dilatado Felipe Olha só Seu olho tá meio anormal Eu sei Mas Eu quero que você tire A touca daqui Enquanto eu acabo com esse cara De uma vez Ele vai ser o primeiro A vazar daqui De uma vez Toma Você conseguiu se defender Mas só da primeira vez Como assim? Você não é tão forte Quanto pensa Idiota É porque você não percebeu A minha intenção A touca não está mais com você agora O que? Como Eu não percebi isso? É óbvio Você é lento Muito mais lento do que eu Eu sou da alta classe da CCG Tá bom? Vai Olha só Peçam atenção Eu vou provar Por que eu vim aqui Toma Precisa de ajuda Claro que não Isso aqui é pra aprender A não mexer com o gol Agora eu vou devorar Esse cara Eu não posso fazer isso Caramba Tudo bem Eu consegui pessoal Tá bem? Eu tô passando mal Tá tudo bem? Não posso devorar Esses caras Não Eu tenho que dar um fora daqui Rápido Tá Consigo levar todos Agora touca Vê se não cai Mais na desses caras Tudo bem Eu não tinha um erro Aham E minha máscara Já tá quase toda estranha Agora Bom Achei que ficou mais estilosa Assim Não ficou não? Olha Tá 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 bom Eu prefiro voltar Pra nossa vida normal Só que eu tô com a impressão Que a CCG Sabe mais do que a gente pensa Vem aqui Vem aqui Vem aqui Rápido E aí cara Vai me salvar Não Deixa ele aí Aqui Olha isso Nesses quadros aqui Quadros não Televisões Não sei como falar Eles sabem muita coisa Eles sabem nesse tal canecão Eles sabem De quase todo mundo O que se eles sabem da gente? Seu problema Será que eles me espiam no banheiro? É Isso seria estranho Tá De qualquer jeito Vai ser estranho Se eles conhecerem mais sobre a gente A gente nem souber disso Olha só Agora que eu provei Que eu sou um gol Que não é tão fraco assim E eu provei Que eu sou o melhor gol Que você Que? Você não provou nada não Se não fosse por mim Você tinha perdido tudo Eu lutei sozinho Presta atenção Tá Agora Vamos embora daqui Não aguento mais esse lugar Eu tenho que comer alguma coisa Ou tomar um café Isso aqui Vamos, vamos Passa por aqui Passa por aqui Ótimo Que droga Cai na água Mané Mané o caramba Vai Ô bobão Tá Vamos logo Vamos dar o fora daqui Eu não aguento mais esse lugar Afinal Ele é horrível Vamos Vamos embora Não me esqueça Não me esqueça Eu não acredito que me transformem Já que em meus sonhos eu nunca mudei Não vá me esquecer Não vá me esquecer Me diga então Me diga então Se há um outro aqui Eu tô chegando no limite da fome Eu já não como nada faz sei lá Um dia e pouco Eu tenho que arrumar uma forma de comer alguma coisa Eu vou ter que falar com o senhor Yoshimura Dor de barriga Dor de barriga Dor de dor De dor de barriga O que a gente tá fazendo aqui Ô pirralhão Eu fico aqui Não sei Bom De qualquer jeito Tô preparado pra trabalhar hoje Só que eu tô com muita fome Preciso falar com o Yoshimura De qualquer Ai meu Deus Ai meu Deus Que cara você tá vendo aquilo Se controla Você não vai comer um humano aqui dentro Não devora humanos Eu não sei se você entendeu isso ainda Mas aquilo ali Aquilo ali A garota da minha escola É a Lily É cara Ela é demais Todo mundo gosta dela Só que ela é muito popular Tá bom Crianças Nunca entendem nada Bom tudo bem Agora onde estão os outros dois estranhos Responde sua pergunta Não Tô com a estranha Quem é estranho é o Felipe Tá aí já Eu sabia que ele ia vir né Então agora ele vai trabalhar aqui Ô Touka Eu não queria também né Mas o mestre Yoshimura Que pediu então Não foi o que você disse Foi o que ela disse sim Eu fiquei vendo em cima da Touka Não Você é estranho Foi mal Aí cara Olha quem tá ali Eu tô morrendo de fome Então eu acho que eu vou lá falar com ela Não Mas você não vai Ah eu vou sim Pode ter certeza Eu tô rindo já Não Não mas precisa levar um café Porque foi isso que ela pediu É verdade Ah eu vou Toma você na cara Eu vou Ai Com licença Lily Vai embora Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Cara Eu vou falar com ela Então com licença Olá Lily Então eu percebi que você tá precisando de um café Então eu vim conversar com você Bom É eu acho que eu nunca falei com você então Bom Meu nome é Goten Ai cara Bom vamos logo Felipe Agora quem tá seguro E eu já marquei o encontro com a Lily Você agora tem um dever Sabe qual é Não Foi que Bom Assim eu pedi Toca Leva o Felipe pra pegar a máscara Ela falou Não me dê um soco Então eu vou ter que te levar pra comprar sua máscara É irado Bom Vamos lá Não mas espera um pouco Antes de qualquer coisa Você vai precisar pensar No tipo de máscara que você quer Na verdade Eu já tenho em mente uma coisa Eu posso pegar Sete máscaras e usar uma pra cada dia da semana Não Ah Uma só Cara não é tão simples ter uma máscara assim Entendeu Mas é porque tem várias iradas Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos logo Vamos logo falar com o Uta Você conhece ele né É eu vim aqui na última vez Mas acho que ele não foi muito com a minha cara Mas beleza Ele sempre tá com essa cara estranha Oi Uta Olá Tudo bem Então Nós queremos Uma máscara Vejo que seu amigo não é mais um Um ser humano comum Agora Ele é Ringo Exatamente Então Felipe Senta aqui por favor Ei tiozão Qual estilo de máscara você gostaria de ter? É Eu não pensei nisso Felipe Que tal uma máscara sei lá Com Uma máscara branca? Pode ser Interessante Gostaria de algo a mais Nenho? Gostaria? Hum O que mais ficaria da hora nela? Ah cara Eu acho que ficaria da hora um nariz Um tipo de nariz Que não façam reconhecer você Uma máscara branca Iria ser bem diferente da minha Então não saberiam que é você Nem eu É É porque Eu nunca Nunca passei por isso Eu não sei como escolher Bom Então olha só Uta Eu tenho uma ideia Você pode fazer a máscara do Felipe É Que tampe o rosto inteiro Não igual a mim Soltando com um tapa olho Tipo攻 besch scholandinho Obrigado por weil Ina Minha 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 M justiça Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto